Programa livre para todos os públicos Salve, salve Caratinga, estamos chegando com a hora do Carraro Nessa sexta-feira, festa de final de semana, o Carraro ainda gripado Estou fufu pessoal, estou fufu, mas estou aqui no programa e hoje é gravado Pessoal que gosta de curtir a gente no Facebook, hoje infelizmente o programa é gravado Vocês vão sentir que a voz do Carraro está lá, essas coisas, comentários vão ser mais curtos hoje Tudo vai ser mais devagar hoje que o Carraro está fazendo um esforço quase sobre-humano Cara, depois que passa dos 39 anos, pessoal, é desse jeito mesmo Minha amiga Dona Mira Mageli, que está lá em Belo Horizonte assistindo a gente também no Facebook, no Youtube E também no www.doctortv.com.br Saudações cruzeirense para vocês, deram a sorte danada, mas infelizmente é assim que funciona No próximo ano nós acertamos O pai Carraro lá da Espanha não acertou Assim como o pai Carraro daqui também não acerta nada O de lá também não acertou, que eu falei que ia ser 3x0, depois ganharam os pênaltis Mas fazer o quê? Pessoal, vamos começar esse programa de hoje Quero avisar para vocês que no Boteco eu vou anunciar o super churrascão do papai Que vai ser um presente da Fricau e do meu amigo Serginho Do Tele Cerveja lá do Santa Cruz Que nós vamos fazer uma super promoção para o papai Papai merece churrasco, né? Merece só cinto, não Cinto muito, não, né? Merece churrasco também E nós vamos falar também de hospital que vai reabrir-se, graças a Deus, no próximo segunda-feira Domingo tem abraço do hospital Vamos falar também de bueiro Vamos falar de queimadas, né? Porque o pessoal começou a temporada de queimadas Tem o Boteco, tem muito assunto importante para a gente discutir O Jorge Magalhães, sou Edson Simões Cadê o Jorge Magalhães? Não chegou até agora Quer dizer, já começou a vacalhar do programa O apresentador, baqueado, baleado O Coadjuvante não chegou até agora O que tem aí? Pra mim, você falou comigo Tem o pessoal de Santa Rita de Minas O Ricardo está aí? Ah, daqui a pouquinho eu vou receber o Ricardo aqui no programa Vai ser uma satisfação muito grande conhecer os papais do Ricardo E o Ricardo No próximo bloco a gente recebe eles aqui no programa Quem sabe o doutor Michidin chega, né? Ou sou Edson Simões Sou Edson Simões Vamos começar esse programa mostrando O pessoal que está reclamando que tem muito bueiro aberto na cidade E esse pessoal está caindo, está machucando Algumas pessoas, motociclistas Ciclista Pessoal adulto Põe na tela, põe na tela pro povo ver aí Ou Edson Bueiros localizados no bairro Anápolis Encontram-se sem grades de proteção Colocando em risco a segurança de pedestres e ciclistas Que passam pelo local Além de causar diversos acidentes Os bueiros sem proteção causam o acúmulo de lixos Proliferação de insetos Gerando transtornos em época de chuva Olha só o vídeo que recebemos deste telespectador Pelas imagens, o homem teve apenas uma ferida na mão Mas poderia ser mais grave Em frente ao local onde ele caiu Existe um outro bueiro Também sem proteção Tânia Medeiros Moradora da rua Tufi Chalabi Conversou com a nossa equipe E falou sobre os problemas que a população vem passando Com a falta de grade Ou outra proteção nos bueiros Nós já presenciamos idosos Que caíram nesses bueiros aqui Tiramos animais Até a minha cachorrinha caiu aqui A gente custou tirar ela daqui E carro também Quando vai dar um ré aqui, cai Então é um transtorno muito grande Muito bem, muito bem Estamos de volta com a Hora do Garraro E falando, você viu a matéria do bueiro Pessoal, se você andar aqui no centro de cidade Você não vai ver muito isso não Desde quando você acha um bueiro ou outro aí Aberto Mas na periferia Onde o pessoal da periferia sofre demais Sofre com tudo, sofre com falta disso Com falta daquilo Ainda tem bueiro sem tampa Para o cidadão cair com bicicleta Cair com motocicleta Se for dar uma rézinha no carro mais antigo Cai também Pessoal da prefeitura Vocês devem estar vendo aí a matéria Se não viu algum puxa saco Vai mostrar para o prefeito Sou prefeito Ajuda aí o povo da periferia O povo da periferia sofre de todas as maneiras As ruas tem cheio de buraco Outra hora não tem bueiro, não tem tampa O centro cai, cai com bicicleta Machuca E pode bater uma hora a cabeça Machucar, não Morrer, sou prefeito Então vamos dar um jeito De mandar o departamento de obra da prefeitura Dar uma geral aí Dar uma fiscalizada em toda a periferia de Caratim Para ver os bueiros que estão sem tampa Ou que estão abertos Ou que estão com tampa estourada No próximo programa eu vou mostrar Inclusive o pessoal lá do Vale do Sol também Mostrando que está cheio de buraco Está abandonado Está solicitando a ajuda da prefeitura Para tapar a buracada Para tapar os buracos Os bueiros também que estão sem tampa Enfim Cadê o seu Jorge Magalhães? Não chega, né? Não chega Aí fica difícil trabalhar Ou já estou paqueado Baleado Ou não aguenta nem falar O outro podia ir me ajudar aqui nos comentários Some Ou eu te falava Será que o Edson O pagamento dele não saiu não? Não? Ah, então deve ser isso, né? Está em greve Está em greve Agora tem um negócio de greve Agora o jogador de futebol faz greve Mexidinho faz greve Todo mundo faz greve Você também não, né? O seu sucesso recebe é da DOC A DOC paga em cima, tá? Nem com o pai assada, não Pessoal Vamos ajudar a periferia Vamos trabalhar direitinho para a periferia Vamos dar mais condição para o cidadão da periferia Que paga imposto igual o cara do centro Igual a pessoa do centro Vamos ajudar Vamos tampar essa buracada Vamos tampar esses bueiros que estão sem tampa Para que uma pessoa de idade Animais As pessoas que precisam usar um veículo Seja eles Ciclista Motociclista Ou até mesmo carro Essas pessoas que precisam também Vocês não podem ficar olhando só para o centro Pintando o centro da cidade Pintando faixa no centro da cidade Tampando os buracos do centro da cidade Precisa, precisa Mas o pessoal da periferia também faz parte da cidade Na hora de votar eles não têm valor Então na hora também de ser atendido Tem que ter valor também Por que é que só atende o pessoal do centro? Na verdade O pessoal dos distritos precisa Então vamos fazer, ué Quem ganha a eleição Ganha para servir todo mundo Não é para servir só uma parte da sociedade Não Tem que servir todo mundo Eu falei, doutor Weld, meu filho Vamos mandar isso ao pessoal aí Do departamento de obra Sei lá o que for Dá uma geral Dá uma rodada na cidade E vê como é que está essa situação É da periferia Não pode a periferia estar cheia de entulho Cheia de buraco Cheia de bueiro sem tampa As pessoas machucarem Não, seu prefeito Vamos lá aí Vamos aí Está certo? Eu acho que tem que ser assim Porque não pode as pessoas Ficarem sofrendo na periferia Enquanto aqui no centro está bonitinho Quer dizer Ah, mas o centro Porque vem visitante Está aí na periferia Na hora de votar eles não servem? Na hora de pagar imposto não servem? Será que a nota de 100 do pessoal do centro Vale mais que a nota de 100 do pessoal da periferia? Será? Duvido Pessoal Eu podia fazer um discurso aqui Mas eu estou tão baqueado Tão baleado Vocês me desculpem Mas eu estou gravando aqui pela hora da morte Vou te contar Eu estou, vou te contar Ainda não tem um mexidinho para ajudar Porque o homem está lá não sei o que Não fala porque que não veio Aí eu fico sozinho aqui no programa Podia deixar ele falar Que as falas que eu não deixo ele falar Então eu deixo ele falar hoje Mas ele não aparece Soé Simões No próximo bloco Nós vamos falar das queimadas Está certo? E das queimadas Chegou a temporada das queimadas Filial de julho, agosto, início de setembro É um tal de queimada aqui Queimada ali Tem as queimadas que são Que são feitas de forma Clandestina Outras de formas perigosas Vamos falar disso também Mas é o seguinte Pessoal Está difícil fazer programa hoje Eu reconheço Que você deve estar assim Poxa, esse carrário perdeu o gás Esse carrário perdeu a fibra Não está metendo o cacete Mas está bravo Mas eu vou fazer o programa esse mesmo Porque o pessoal me cobra Então E prometo que na segunda-feira Se Deus quiser Eu só acho que precisamos tomar umas cachaças Porque aí às vezes tem melhora Porque não é possível Já tomei remédio, tu melhora Tomei isso, tu melhora Fica debaixo da coberta, não melhora Toma chá, não sei de quem, não melhora Toma umas cachaças no final de semana Que esse tempo vai dar uma melhorada Pessoal, eu vou ali tomar água E volto para falar das queimadas Está certo? Enquanto isso O Edson Pede ao pessoal O Ricardo e os familiares Para aguentar um pouquinho Para ver se o mexidinho chega Para me ajudar Enquanto ele não chega Eu vou fazendo o programa Está certo? É rapidinho e a gente volta Aos 17, 18 anos A gente é cheio de dúvidas Qual curso fazer? Qual profissão escolher? Pelo menos algumas decisões são fáceis Como a Docton Cursos presenciais EAD e semi-presenciais Você pode agendar sua prova Ou usar sua nota do ANE para ingressar E para facilitar A matrícula é a partir de R$ 39,90 E as mensalidades a partir de R$ 199,50 Chegue de dúvida Docton, meu ponto de vista muda o futuro Minha faculdade também Temos notícias atualizadas De segunda a sexta Temos leitura rápida E vídeos completos Do seu programa favorito Temos novidade todos os dias E sabe o que mais temos? Temos você Nosso telespectador internauta Para curtir toda a programação Da Docton TV Ao vivo 24 horas Todos os dias Na internet Muito bem Estamos de volta com a Hora do Carraro Ô Edson Agora nós vamos apresentar o programa Um garoto que fez o maior sucesso Nas redes sociais Junto com a gente Indo para a Hora do Carraro É o Ricardo Lá de Santa Rita de Minas Que nós levamos lá no show Do Gustavo Lima Ele está aqui com os pais dele E nós vamos recebê-lo aqui no programa Enquanto isso Quem sabe dá tempo Daquele Jorge Magalhães Chegar aqui no programa Nós estamos hoje fazendo Um programa gravado, pessoal Porque, como vocês devem ter percebido Eu estou com dificuldade em falar Em função de uma gripe muito forte Que, né Também não tomei a vacina, né Ô Edson Aí eu levei chumbo na asa Ô pessoal A gente vai fazer agora A entrada do Ricardo É isso, ô Edson Então manda o Ricardo para cá Manda o Ricardo Para os pais Para a gente poder fazer aqui É Ô que beleza Olha só O Sr. Jorge Magalhães Está ali também, rapaz Chegou Que beleza Ô Ricardo Vem cá, Ricardo Vem cá, papai Vem cá, mamãe Vem cá também Estou recebendo aqui o Ricardo Olha que beleza Muito obrigado Olha o Ricardo Boa Aqui, olha, pessoal Olha o que eu estou recebendo Ó, tem presente para o Carraro Pessoal, olha aqui O que eu estou recebendo Isso aqui é um quadro Que o Ricardo pintou para mim Não é isso, mamãe? É O Ricardo, gente Ele é artista Olha só, rapaz Tem presente para o Carraro Mexidinho Segura aqui, Sr. Jorge Magalhães Faça boa Faça Ô Edson Segura para mim, Edson Ô Edson O Edson está aqui me ajudando hoje Olha só Ganhei um presente do Boticário Aqui Vou fazer uma propaganda do Boticário Ricardo E aí, gostou lá do show? E a guitarra? Já está tocando? Estou Está tocando? Está autografada direitinho? Ah Você ficou feliz? E aí, mamãe Como é que foi? Como é que foi a emoção De estar lá junto com o Gustavo Lima E naquele show? Foi muito bom, né? Realizar o sonho do filho da gente Entendeu? Nós viemos pessoalmente agradecer a você A Hora do Carraro E a DocTV, né? Que empenhou o máximo Fez de tudo E que Deus ilumine e abençoa Continue dando muita saúde Para o senhor continuar com este programa maravilhoso E aí, papai? Como é que foi lá a emoção? Foi muito bom Foi muito emocionante, né? Vocês fizeram assim De tudo Para o meu filho estar naquele show A apresentação A guitarra autografada Ó, que bom, né? Foi ótimo mesmo Eu que agradeço a vocês Estar na oportunidade de conhecer o Ricardo Aqui hoje no programa Agradecer o Ricardo pelos presentes É, Ricardo? Ricardo me deu Vou abrir Ô, Jorginho Magalhães Você me ajuda Por que você sumiu, seu Jorginho Magalhães? Ô, patrão Eu trouxe essa joia para o senhor Por isso que eu me atrasei Ah, muito bem Deixa eu deixar o Ricardo abrir O presente É realmente o grande presente Que nós estamos recebendo aqui É a presença do Ricardo No nosso programa O Ricardo que emocionou Muita gente em Caratinga Nas redes sociais Aí O pessoal Ô, quase que caiu Nossa senhora Magalhães Ô, rapaz Eita Vou tomar aqui Que isso Hum, Ricardo Cheiroso, Ricardo Olha só Obrigado, viu, Ricardo Muito obrigado Pelos presentes Tá? É, cara Deixa o Ricardo tirar aqui O Ricardo está tirando aqui Vai me mostrar Nossa Que litiga Vou ficar até cheiroso Hoje, mexidinho Olha só, rapaz É, o Ricardo tem bom gosto O Ricardo tem bom gosto Tem o gelzinho passado no cabelo Obrigado, viu, Ricardo Mas eu gostei mesmo Foi da sua presença Aqui no nosso programa, Ricardo Porque realmente Você, você mostrou Que é um Vamos olhar pra lá, Ricardo O Ricardo mostrou Aqui Fica perto do Carrara O Ricardo mostrou, gente Que é um garoto especial Em todos os sentidos Né Que é um artista Agora vai tocar a guitarra dele A guitarra vermelha Autografada pelo Gustavo Teve presente lá O Gustavo Eu agradeci já No outro programa A produção do Gustavo Pelo carinho Né Pela atenção que deram O Ricardo e os familiares E a gente fica muito feliz Saber que realizamos o sonho De um garoto Tão legal como o Ricardo Ricardo Olha Você Mostrou que é 10 Tá Muito obrigado Por você existir Na nossa vida Obrigado por você existir Aqui com a gente E ó Espero que você Guarde essas lembranças Desse show Por muito, muito tempo Tá E nós ficamos felizes De você ter sido Recebido pelo Gustavo Pelo seu sonho Ter sido realizado E o papai e a mamãe Saiba que nós Ficamos muito felizes também Tá Não foi só Fazer a alegria do Ricardo Não O Ricardo também fez A nossa alegria Eu tenho certeza Que o Ricardo fez a alegria De muita gente Que assistiu o programa No último Aliás, recebi Muitos elogios Pela performance Do Ricardo E do Gustavo E quero dizer a vocês Que aqui A hora do Carraro Nós estamos sempre Presentes da vida Das pessoas Nós somos parte Da sociedade Caratinga e região E como tal Nós vamos continuar Ajudando Realizando sonhos Nos próximos dias Nós vamos realizar aqui Um sorteio O churrascão do papai Sabe por que Sra. Jarmar Porque é só dão Para o papai Eu sinto Sinto muito Agora não Vai ganhar O papai vai ganhar Um churrascão Kit churrasco E aí você também Entra lá E quem sabe Você ganha E leva o papai Para comer aquele churrasco Do africau Vamos, Ricardo Dá um abraço Do Carraro Vai Muito obrigado, Ricardo Que Deus continue Te iluminando Na sua vida Que você possa Sempre estar presente Na vida dos seus pais E nós vamos torcer Por você Papai e mamãe Muito obrigado Por estarem presentes Eu agradeço muito Pelos presentes Mas o mais O presente Se quiser Pode usar Ah, eu vou usar Claro que eu vou usar Claro que eu vou usar, Ricardo Pode usar Ah, já de uma vez Ah, de uma vez? Tá bom Eu vou usar Pessoal Obrigado, viu, Ricardo Deus te ilumine Deus te ajude Você quer falar alguma coisa Para o Carraro? Pode falar Fala aí Eu queria agradecer Minha avó Milta Para todos lá De Santa Rita Um grande abraço Vó Milta E meus primeiros Muito bem Aê, Ricardo Muito obrigado Viu, Ricardo? Deus que continue Te iluminando Obrigado, papai Obrigado, mamãe Pela presença Pela presença de vocês Ó Venha sempre que vocês quiserem A casa é de vocês, tá? Dá um abraço No povo de Santa Rita De Minas Que eu gosto tanto Aliás, você sabe Que eu fui jogador De futebol lá Né, Sra. Jamal Sim, sim Campeão lá no Santa Rita Foi Há muito tempo, Ricardo Tem bastante tempo, Ricardo E como tem tempo Obrigado, gente Obrigado pela atenção Pessoal Eu fico muito feliz De ter recebido aqui O Ricardo Lá de Santa Rita De Minas Junto com os pais E dizer que nós estamos Aqui à disposição De toda a sociedade Caratinga e região Para a gente poder Continuar realizando Os sonhos de todo mundo Tá certo, Jorge Magalhães? Perfeito, patrão E nesse bloco, pessoal Nós vamos mostrar também O que está acontecendo Em Caratinga e região Que é a temporada De queimadas, tá certo? E depois a gente volta Para comentar Porque o Jorge Magalhães Agora está no programa Vai poder me ajudar A comentar Foi na tela, na tela Das queimadas Não é, Edson Simões? A lei nº 9.605 De 1998 Que dispõe sobre As sanções penais Administrativas Referentes a condutas E atividades lesivas Ao meio ambiente Em seu artigo 41 Classifica como crime Contra a flora A conduta de provocar Incêndio em mata Ou floresta De acordo com O artigo 250 Do Código Penal Queimar qualquer coisa Em ambiente aberto É considerado crime Além de causar Problemas à saúde E uma poluição Absurda Além da possibilidade De responder A processos criminais O particular Que faz uso De fogo Sem licença Pode sofrer Multa administrativa De mil reais Por hectares Bem como Ser chamado A reparar Os danos Causados Cabo Edil Da Polícia Militar Do Meio Ambiente Falou sobre o período De seca E as queimadas Registradas Ressaltando o trabalho Da PM Ambiental Edil deu orientações Para a população Que mora em zona rural Como também Dentro da cidade Tem um efetivo De oito policiais militares Que constantemente Estão realizando Patrulhamentos Na zona rural Da nossa região Inclui Caratinga E mais doze cidades Da nossa região Aqui Que é a área Onde a gente Tem aí A circunscrição Para a questão De patrulhamento Nessa área ambiental Então a gente Registra Ocorrências Preventivas Em todos os córregos Da nossa região Nos lugares Onde a gente Faz patrulhamento Justamente Para tentar Prevenir Crimes Infrações Contra o meio ambiente Coibir Práticas delituosas Contra o meio ambiente E nessa época Do ano Como você mesmo Bem disse Essa época É uma época Muito crítica Porque é uma época Em que a nossa região Sofre com a falta De chuvas Até meados Do mês de outubro Nós temos aí O período de seca Onde Se tem aí As ocorrências Corriqueiras De incêndios Queimadas Que acontecem Na nossa região E que prejudicam E muito O nosso meio ambiente Clima seco Ele corrobora Para a questão Das queimadas Dos incêndios O simples fato De uma pessoa Estar Por exemplo Andando Numa estrada Vicinal Ou até mesmo Numa BR E Pessoa que fuma Jogou um cigarro Ali É aquela velha história Mas isso acontece A gente fala Porque realmente acontece A pessoa Jogou um cigarro Ali Na beirada Da BR O local Onde a terra Está seca O mato Ali naquela Está seco Então com certeza Aquilo ali É um ambiente Propício Para que se ocorra Um incêndio As orientações Que a gente passa Para os proprietários Rurais É que realizem Os aceiros Nas suas propriedades Toda propriedade Rural tem cerca Que delimita Os limites Da propriedade É importante Que o proprietário Rural Faça o devido aceiro Para que Caso ocorra Um incêndio Uma queimada Numa região Próxima Dessa propriedade Rural Esse aceiro Ele vem a ser Uma forma de combate A esse incêndio Não deixando Com que ele Se alastre Para uma área Que poderia ser Muito maior Do que é que Realmente está sendo Incendiada As queimadas Irregulares E incêndios Florestais São crimes ambientais Cabo Edil Falou sobre A responsabilização E penalidades Além da medida Administrativa Cabível Apesar Disso Acontecer Com frequência A gente Trabalha Incansavelmente Para poder Como se diz Pegar Essas pessoas Em flagrante Ou que não Seja em flagrante Mas que também A gente possa Conseguir Averiguar Quem é Essa pessoa Que está cometendo Esse tipo de crime E quando A gente Consegue Identificar O autor Desse tipo De ocorrência É lavrado A ocorrência Ambiental Quando é Um incêndio Por exemplo O incêndio Ele é crime Capitulado Na lei Federal 9605 Além da prisão Da pessoa No caso Esteja ali Em flagrante A pessoa É conduzida Para a delegacia Ainda tem A questão Da autuação Administrativa Onde a pessoa Também Paga uma multa É importante Frisar Que a queimada Ela pode Ser realizada Desde que Ela seja Autorizada Pelo órgão Competente Em alguns Tipos de Vegetação Numa mata Fechada Por exemplo Você não tem Como fazer Uma queimada Muito bem Muito bem Eu sou Jorge Magalhães Chegou Jorge Magalhães Está por aqui Magalhães Magalhães Onde é que está Tu rapaz Onde é que você estava Patrão Eu estava ali Preparando Para entrar Com o Ricardo Essa joia Preciosa Mas é um pilantra Não tinha nem chegado Mas aí Cheio de bababá Esse é o São Jorge bababá Também o senhor Escolheu para gravar O programa de madrugada São Jorge Magalhães É o seguinte Nós estamos com problema Nós vamos gravar Quarta-feira Não conseguimos gravar Vamos gravar ontem Não conseguimos gravar Nós estamos Pegando Vacinei Aí vem chumrasa Também ferro São Jorge Magalhães Também ferro E é impressionante O quanto eu fui parado Nas ruas de Caratinga Querendo saber Por que o programa Estava repetindo tanto E eu tenho que explicar Com o cara Acamado Aquela coisa toda É verdade E encontrei com uma pessoa E falou Não tem problema Eu estou vendo o programa repetido Depois nós vamos mandar Um abraço para ele mais tarde Que é o Mário Lobato Jorginho Eu estou vendo o programa repetido Então você aí Não está vendo Nosso programa hoje No Facebook Está ao vivo Porque nós estamos fazendo gravado Porque eu tenho que parar aqui De vez em quando Tomar uma água Fazer um gargarejo Aquelas coisas Mas eu fiquei muito feliz No programa de hoje Porque nós estamos passando Uma matéria da queimada aí Nós vamos comentar rapidinho Mas agradecer aqui A família do Ricardo Que veio com ele aqui Trouxe para mim dois presentes Tive que usar o perfume Não é, Sérgio Vagarejo? Sim, sim É, Ricardo Beijo no seu coração, tá? E muito obrigado Você hoje animou o programa Foi sua presença, tá? Porque se dependesse Desse mexidinho Essa mambaia aqui Não ia dar nada Porque Sérgio Vagarejo Nós mostramos ali uma matéria Agora é o período de queimada Né? Será que foi um grande fazendeiro? Ó É Você fazia Como é que chamava Aquele que você fazia? Olha lá Aceiro Aceiro Tem que aceirar Tem que vigiar Você fazia lá na fazenda sua? É lá na minha fazenda Não dá pra fazer Com meia hora eu fazia, né? Meia hora eu fazia Dá pra fazer Porque Ô, dona Miriam Vagarejo Aqui Me fez eu provocar os cruzeirenses Eu tô levando tanta cacetada Eu vim até de preto e branco hoje Pra eles não acharem Que eu tô correndo o pau Mas é o seguinte Começou a temporada das queimadas Eu Indo pra Santa Rita de Minas Nessa semana Vi Uma queimada aqui Próxima ao Poço Karatim A fumaça invade A pista Você imagina O tamanho do problema Que pode acontecer Se as pessoas não virem Por exemplo Um cavalo na pista Se não virem Um motociclista na pista Se não virem Um ciclista Se não virem Um pedestre na pista Porque As pessoas De forma irresponsável Algumas Evidentemente Algumas Irresponsáveis Colocam fogo Por colocar Outra joga toco de cigarro Pelas pistas E aqui no vento bate Leva E acaba Virando uma queimada Virando um fogalhão danado Fumaça pra todo lado Pessoal Vamos ter que cuidar Com esse negócio de queimada Agora mês de agosto É o pior mês Aqui na Pedra de Itaúna Todo ano acontece um incêndio ali Às vezes criminoso Às vezes por descuido Mas acontece E aí a fauna A flora As pessoas Todas se sentem prejudicadas Aí tem a recomendação Da Polícia Ambiental Para que você Tome os cuidados necessários O senhor de Magalhães Que foi proprietário De um fazedão De quase meio ao que Quase Quase meio ao que Sabe quanto é dificuldade Queima cafezal Das pessoas Que cuidam com dificuldade Queimam hortas As pessoas Queimam um monte de coisa Queimam cerca E por aí vai Sra. Jorge Magalhães O senhor que é um Um experto Em agricultura Pode falar melhor Do que eu Ajuda o Carraro Porque eu não estou Comentando a fatada Sra. Jorge Magalhães Ajuda aí No primeiro bloco Eu já fiquei aqui sozinho Agora se chegou Ele não fala O dia que ele tem que falar Ele não fala Fala, mexidinho O Carraro Muito mais do que A questão material Que se perde Com as queimadas Como você disse aí Pode ser um pomar Um cafezal É a questão ambiental Esse é que é o prejuízo maior Certo? Hoje nós sabemos Que nessa região Da Pedra Itaúna Tem pessoas Que já fazem um trabalho De prevenção Fiscalizar Você está entendendo De ajudar Mas mesmo assim Ainda é pouco A gente precisa de cobrar Muito ainda As autoridades Para que façam Um trabalho mais seguro Para que isso não aconteça Embora a gente Sabe que nas beiras De estrada É muito difícil Esse controle Porque as pessoas Que transitam por ali Às vezes De forma até inocente Pode dispensar sim Um toco de cigarro Como você diz E muitos Até de má fé Também Vai e coloca o fogo Então é prejudicial Sim Para a questão ambiental Tem a questão Da saúde também Carraro Porque o ar Está muito seco Mistura Aquela fumaça Com os entulhos Que tem Você está entendendo Sempre tem os entulhos No chão Aquela coisa toda E pode trazer Você fala assim Ah mas queimou Lá na estrada O que tem Vem a estrada Com a cidade Lá também Tem pessoas Que residem Tem os animais Você está entendendo Então tem sim Que fiscalizar E vamos orar Muito para que chova Eu estou vendo Que você está com dó Das cobras Não é? Sim Sim É porque nós aprendemos Carraro De forma errada Lá atrás A gente aprendeu De forma errada Brincadeira Não mas eu quero concluir Porque nós aprendemos De forma errada Muitas das vezes Carraro Uma criança chega Na beirada de um rio E a mãe grita Sai daí meu filho Você vai cair aí Vai morrer afogado Então a pessoa passa A ter medo do rio E não respeito pelo rio A mesma coisa É com a floresta Não entra no mato Que tem uma cobra aí E vai te picar Nós aprendemos A ter medo da cobra E não respeitar ela No ambiente dela Tem que respeitar a cobra Não temos que respeitar É respeitar a cobra Temos que respeitar sim Todos os animais Isso As vezes a criança Ou adulto mesmo Passa próximo do rio Está chupando um picolé Dispensa lá Por quê? Ele não respeita o rio Ele tem medo do rio Ele aprendeu a ter medo Muito bem Então Dona Miriam Eu espero que Eu possa ter contribuído Alguma coisinha Que o meu patrão Hoje está muito doido Ele está um pouco Adoentado Muito bem Ó pessoal Está aí A temporada de queimada Chegou E você que é um cidadão Consciente Que é um cidadão Que quer ajudar A cuidar do meio ambiente Como diz o Jorge Magalhães Vamos também Preservar Vamos ajudar Vamos orientar Não deixa só a polícia ambiental E só os ambientalistas Ficarem falando Não E a imprensa falando Vamos fazer a nossa parte Cada um fazendo a sua parte As coisas vão acontecer melhor É bom para o meio ambiente É bom para a saúde das pessoas É bom para a vida Para a vida Para a flora Para a fauna É bom para todo mundo A todos nós Então vamos tomar um carro A água Que eu vou ali Volto já E nós vamos lá na boteca E o boteca hoje está bom Pessoal Tem um assunto aí Tem dois assuntos aí Que eu preciso comentar Eu não aguento não E tem o concurso Não uso não O sorteio O sorteio Você sabe o que vai acontecer Vai ser o super churrascão do papai Que isso Vai ser um oferecimento Do africão Não precisa comentar O produto africão Tem Qualidade Qualidade E o meu amigo Sérgio Quem vai dar a cerveja Vai dar o carvão Que isso Vai dar o pão de alho Olha Então se liga aí A partir de segunda-feira Você se liga aí Para você curtir Compartilhar E participar desse sorteio O super sorteio do papai Aqui não tem aquele negócio De cinto para o papai não Sinto muito não Sinto muito Aqui tem churrasco mesmo Daqui a pouco a gente volta pessoal Aos 17 Aos 17, 18 anos A gente é cheio de dúvidas Qual curso fazer? Qual profissão escolher? Pelo menos algumas decisões são fáceis Como a Docton Cursos presenciais EAD e semi-presenciais Você pode agendar sua prova Ou usar sua nota do ANE Para ingressar E para facilitar A matrícula é a partir de R$ 39,90 E as mensalidades A partir de R$ 199,50 Chega de dúvida Docton Meu ponto de vista muda o futuro Minha faculdade também Muito bem com o vinheta em tudo Estamos começando o Boteco do Garraro Com a Cachaça Caratinha Aliás pessoal Presta atenção a partir de terça-feira Essa segunda-feira vai depender do meu amigo Natan Fazer aquela Aquele banner né Para a gente poder começar o sorteio Do churrascão do papai Aqui da Hora do Carrafo Você vai ganhar Picanha Picanha suína Linguista de porco De primeira qualidade Jorizo Você conhece jorizo? Conheço Da Frical Especial A fraldinha Vai ter todos os produtos da Frical Numa cesta bonita né Para você levar Fazer aquele churrascão Meu amigo Serginho Condé Que agora dona o tele-cerveja Lá de Santa Cruz Vai doar a caixa de cerveja Heineken Olha Doze E mais ainda vai ter o carvão Vai ter o Até o sal Pózinho com alho Vai ter Olha Tudo Para você fazer aquele churrascão Do papai Que aqui no programa do Carrara O papai não vai ficar sem presente Está certo? Então Se liga aí a partir de terça-feira Ou segunda Vai depender do meu amigo Natan Você colocar no ar na segunda Eu já não Tomara que segunda-feira Eu já esteja gravando Aqui no programa Já podendo A miura Seu Jorna Magalhães Sim Seu Jorna Magalhães Eu vou dar uma segurada Ainda para a gente poder Segunda-feira Está sempre certo Seu Jorna Magalhães O hospital Nossa senhora licenciadora Daqui a pouquinho Nós vamos passar a matéria do hospital Vai ser reaberto No dia 21 Vai ter um abraço Domingo vai ter um abraço E na segunda-feira Vai ser reaberto Graças ao trabalho Incansável De muitos amigos do hospital Que de maneira Muito Muito elogiosa Fizeram essa campanha Amigos do hospital Mas eu queria Falar um negocinho Que está me deixando chateado Tem alguns vereadores Papagaios de pirata Que fica ali Quando a empresa está filmando Eles ficam ali fingindo Estão Olhando o celular Outros vão lá Fingem que está batendo papo Não é só guerra Não é só Fica aí Igual um papagaio de pirata Vocês têm que ajudar Ficar querendo Usufruir E capitalizar Em cima Politicamente Em cima de uma coisa Que os outros estão trabalhando Tem que trabalhar Mais ajudar A questão da Câmara Municipal Daqueles 20 mil reais Que doou Nós metemos O cacete Não estamos fazendo Até sugerimos Falamos o que tinha que falar E sugerimos Para que faça lá O convênio Com o prefeito Passa o dinheiro para o prefeito Para comprar Os serviços Do hospital Espero que isso Possa sensibilizar De verdade Porque eu Tenho que dar com 20 mil reais Pelo amor de Deus Espero que sensibilize De verdade E possam passar Passar um dinheiro Para a prefeitura Comprar um serviço Do hospital Para a gente poder Atender melhor A população Principalmente a mais pobre Que precisa Da saúde E não tem As pessoas Que às vezes Tem que ir para Muriáé Para Baladares Para Ipatinga Sei para onde Às vezes não tem o dinheiro Para pagar a passagem E essas pessoas Que estão precisando Viu Paulinho Então você junta Com os vereadores aí Faz uma proposta Para o prefeito Pode chamar a gente lá Nós vamos filmar O compromisso Se fizerem com o prefeito O prefeito vai cumprir Tenho certeza Não é possível Que o prefeito Vai ser insensível Aliás nem é insensível No próximo bloco Vou até mostrar Vou até elogiar Porque quando tem que elogiar A gente elogia Quando tem que meter o cacete A gente mete o cacete também A gente espera que Vocês tenham realmente Sensibilidade De ajudar o hospital Né, Sra. Jamal? É, Carraro A gente quando faz a crítica Aqui a gente aponta também Né, o lado de solução Né, nós sabemos Toda a sociedade Caratinga sabe Essas dificuldades Que o hospital vem passando Uma dívida monstruosa Que ela não vai ser resolvida Agora A gente espera que Mais a longo prazo Que isso comece a ser resolvido Mas para a abertura Do hospital agora Tem que injetar Todo o capital Que puder E a gente sabe Que a peça Uma das peças principais Para fazer aquilo funcionar São os próprios funcionários Que estão sem receber Parece que vão lá Né, naqui a pouquinho Você vai ver a matéria Parece que vão organizar Mas precisa de dinheiro Hoje, nessa sexta-feira Está saindo uma tixazinha Para isso Para eu encher a latinha Vai ser na matéria Logo a seguir, né Vai ser falado Então assim Precisa muito Você tem entendido De fazer o máximo possível Para que essa entidade Volte a funcionar E não parar mais, né Que é a verdadeira situação Sr. Jorge Magalhães Nós Você tem uma mania De falar assim Eu arço no dedo Não tem? Sim, alguma coisa Que eu duvido Eu arço no dedo A CPI das fechaduras Você arço no dedo? Arço no dedo Se sair? Se sair Se tiver alguma Alguma condenação Ou absorvição Eu arço no dedo Vai ficar na pizza mesmo ali Tudo organizadinho É, vai Então é o seguinte Até hoje Sequer foi instalada A comissão Então Você tem razão É por isso, pessoal É que desmoraliza O Legislativo de Caratinga E do Brasil E a CPI não dá nada É só para fazer holofote Para fazer confusão Então eu vou até parar Quando eu ia falar Que vai sair da CPI Na Câmara de Caratinga Eu não vou falar mais não Porque não dá nada É verdade A gente tem que noticiar aqui O que está acontecendo E a população Tem que tomar conhecimento O bom é Se o próprio pessoal Do poder público Viesse dar explicação Para a população Às vezes eles omitem Aí a gente tem que Levar até a população O que está acontecendo Por falar nisso O Diego Não deu nada a graça Pelo visto O Diego não está querendo Comprar a briga Com os colegas Para baixar O nome de vereador E baixar O salário Dos vereadores Então parece que vai ficar Do jeito que está mesmo Nós vamos fazer A última tentativa Que é As chamadas Assinaturas digitais Nós estamos fazendo Uma consulta No cartão eleitoral Para ver se tem validade Se tiver validade Nós vamos fazer A última tentativa E depois nós vamos Largar para um lado Porque infelizmente Eu não tenho condição De fazer sozinho O Jorginho não tem Nós não podemos ficar Com a partinha do bairro do bairro Pedindo as pessoas Algumas pessoas Já nos procuraram Trouxeram inclusive Deixaram no jornal Mas a maioria Não deu nem bola Então Se as pessoas não querem Não tem por que Também ficar brigando Pela coisa que as pessoas Não querem Está certo O Jorginho Magalhães A Câmara Municipal De Caratinga Que doou 20 mil reais Para o hospital Oi Pode falar meu filho Pode falar Aqui nós escutamos Não tem problema não É gravado Mas escuta também Perfeito É Então é o seguinte Segundo eu fiquei sabendo Já pagou o 10 terceiro Para os funcionários Parabéns 10 terceiro é a metade E para os vereadores E para os assessores A prefeitura de Piedade Caratinga Também já pagou Metade do 10 terceiro Eu estou falando isso Porque são boas notícias Que trazem algum Alento para o comércio Que está aí sofrendo Com a falta de consumidor Com a falta de Com a falta de 10 terceiro Que já dá uma injetada De grana boa No comércio Embora a gente Sabe que salário É uma coisa Obrigada Obrigatório Salário 10 terceiro Mas você não é obrigado A pagar agora Paga se quiser Mas a gente tem que receber De braços abertos Porque nós estamos Em um ano diferente Em Caratinga Em que houve uma queda Muito grande Na produção de café Então se houve uma queda Grande na produção Houve uma queda Na mão de obra também Que faz É girar o comércio De Caratinga Então isso é bom Porque vai injetar Dinheiro no comércio Para tentar Ver se alavanca Essa coisa toda E outra coisa Que vocês precisam saber É o seguinte Lembra que eu falei aqui Que o prefeito Está fazendo uma mobilização Já tem dois ou três vereadores Porque se tem até Sentado debaixo do balaço Você lembra? Na verdade Eu fiquei sabendo Que teve um arranca-rabo Lá na Câmara Essa semana Entre o prefeito E alguns vereadores Da oposição A coisa ficou feia Deu até B.O. Eita! Gente Eu estou vendo aí Uma movimentação Lá de piedade Caratinha Um cidadão Que eu não conheço Não tem nem ideia O que é Um canca-vir mais gordo Ou mais magro Que faz acusações Ao prefeito Isso é problema do prefeito Lá no término Isso é problema da Câmara Municipal De lado O prefeito Da comunidade de lado Resolver Eu apenas noticio Se tiver que noticiar Essa semana Parece que o prefeito Fez lá Um processo Na justiça Para investigar O tal secretário Aí Secretário Que foi exonerado Mas assim Vocês preparem Porque vai começar A temporada De denúncia No Facebook Não sei aonde No Instagram Vai lá Imprensa Porque nós estamos Começando o período Eleitoral já Nós estamos Em menos de um ano Da eleição Porque Do início Da campanha Porque junho Do ano que vem Já é as convenções E as convenções Já escolheu o candidato O cara já vai para a rua Perda a campanha E nós estamos vendo Aí já A oposição Se juntando Aí Para ver se Faz uma frente Contra o prefeito Em outros cidades Também Estão começando A acontecer Se preparem Que aqueles Que ficaram caladinhos Durante um ano e meio Dois anos Três anos Vão começar A colocar as manguinhas De fora Não estou dizendo Que está errado Não Cada um faz O que quiser A gente sabe Como é que funciona No Brasil Todo mundo Fica calado Quando chega na época Da eleição Vai resolver O problema da saúde Da educação Da segurança E por aí vai Aquele que Não sabia de nada Passou a saber de tudo Então A temporada da eleição Já começou Denúncia daqui Denúncia dali Nós vamos continuar No mesmo papel nosso aqui De mostrar Coisa que é boa E mostrar Coisa que é ruim Mas agora Politicagem Quem tem que fazer É os políticos Aliás Não devia nem fazer Politicagem Devia fazer política Com P maiús Mas como a gente sabe Que no Brasil Os fazes é politicagem Então Eles fazem o que quiser Nós fazemos aqui A política da informação E o Jorginho sabe Como é que nós Que é o trabalho Nós Não olhamos quem Né Porque Ah o cara é bonito Nós olhamos Nós só olhamos dele também Você fala Ah o cara é feio Nós falamos do feio também Aqui tudo Que for verdadeiro A gente fala Então vocês da oposição Façam as suas políticas Para lá Só não envolva A gente no meio Como fez o secretário lá De piedade Que está Fazendo uma acusação Imagino eu Sem prova nenhuma Imagino eu Contra a imprensa Da região Tomara que ele tenha razão Que tenha algum Alguma pessoa Que tenha feito Alguma coisa de errado Para ele poder Sustentar a sua acusação Da minha parte Garanto para vocês Que não tem nada não Até porque Os desavisados Precisam entender Só uma coisa Jorginho Nós não trabalhamos Para a prefeitura Nem para a Copasa Nem para a Semig Nem para a Assembleia Nem para o Governo do Estado Nós somos prestadores De serviço Das agências de publicidade Recebemos o material Publicamos E mandamos a nota Para a agência A agência que resolve Com a prefeitura Com a Copasa Com a Semig Com o Governo do Estado Com a Assembleia Com o Governo Federal Nós não temos Eu não tenho Eu não tenho Nenhum negócio Com a prefeitura Nenhum Quando eu recebo Uma hora de serviço De alguma agência Publicitária Por exemplo Caratinga por exemplo Mandou um serviço Para a gente agora No mês de junho No mês de junho Não mandou nada Eu nem conheço A agência que ganhou É lá de Valadares Nem conheço Nem sei quem que é Então Antes de falar bobagem Presta atenção Porque você leva Um processo E não sabe nem Por que que levou Olha Carraro Com essa coisa nova Que nós estamos vivendo agora Que é das redes sociais Nós sabemos Que abriu as portas Para todos nós Fazer as nossas postagens Fazer os nossos comentários Protestos Que a gente entende Como coisa sadia E saudável O que vai acontecer O que está acontecendo É que muitos Já estão usando As redes sociais Para resolver As suas picuinhas Pessoais Com aquele Ou com aquele órgão Então Não é benéfico Para o todo Para a sociedade Nós temos que prestar atenção Quando o cara Está usando a rede social Para resolver o problema dele E não pensando Em termos de população É por isso Que tem o programa Que pensa em termos De população Tem a nossa mídia toda Os jornais De caratim Que pensam em termos De população Porque a rede social Ela traz também Esse malefício Que é aquele Que está descontente Ou com a sua amada Ou com o seu patrão Ou com o seu amigo Ou com o seu político Ou porque perdeu o emprego Vai para lá E acha que ali É lugar de se lavar A roupa suja Primeiro vamos pensar Num todo Mas não pode esquecer Que o pau que dá em Chico Dá em Francisco Fala mentira Fala babá E depois tomar processo Como tem uns aí Que estão tomando Um monte de processo Com calúnia de informação E das morais Está certo? Então, João Magalhães É o seguinte Eu vou tomar uma água Eu queria aconselhar O senhor tomar uma dose Dessa cachaça caratinha Não, essa cachaça caratinha Só está um pouco resfriada E ajudar muito Não posso Vou tomar uma polimão Está falando no início do programa Você não estava, né? Eu vou tomar umas cachaças Porque eu já tomei remédio Já tomei chá Mas a cachaça caratinha Eu não aconselho você Tomar com limão não Porque ela é diferenciada Essa cachaça aqui Que o cara que liga E essa cachaça vai ser sonheada Só já vai junto Com o nosso quinto de lasco A cachaça caratinha Tem que estar presente No dia do papai Sim, não pode pôr limão nela não Porque é diferenciada Então tá bom Vamos tomar uma água E daqui a pouco a gente volta Que nós vamos falar do hospital Rapidinho a gente volta Aos 17, 18 anos A gente é cheio de dúvidas Qual curso fazer? Qual profissão escolher? Pelo menos algumas decisões são fáceis Como a Docton Cursos presenciais EAD e semipresenciais Você pode agendar sua prova Ou usar sua nota do ENEM Para ingressar E para facilitar A matrícula é a partir de R$ 39,90 E as mensalidades A partir de R$ 199,50 Chega de dúvida Docton Meu ponto de vista muda o futuro Minha faculdade também Muito bem, sou Jorge Magalhães Hoje eu tô Tô que tô Tô que tô passando mal Muito bem, sou Jorge Magalhães Eu falei que eu vou tomar umas cachaças E você tem que ver que eu tomo cachaça caratinga? Eu vou tomar um tiso na tampa E tomar um cunhaco com sal e limão E aquele cunhaco São João da Barra Você lembra do cunhaco São João da Barra? Lembro muito Você lembra, né? Muito bom, por sinal Você lembra da conga também, São João da Barra? Lembro, né? Que chute? Lembro Lembra da opagar da roda? Lembro Ah, eu lembro Ainda não me lembra de tudo O pessoal, o negócio é o seguinte Notícias boas e notícias ruins Aqui no programa tem Mas essa notícia agora é muito boa Porque é a notícia da reabertura do hospital Que vai acontecer na segunda-feira E domingo vai ter um grande abraço do hospital Você tá convidado pra abraçar o hospital Nesse momento que a sociedade de Caratinga Toda tá se unindo Pra que o hospital possa funcionar E trazer o alento Pra sociedade de Caratinga e da região Que tá precisando de mais saúde O pessoal nosso fez uma matéria Eu faço questão de colocar nesse programa Porque quando merece elogio Nós temos que mostrar Quando as pessoas fazem o bem Nós temos que mostrar Quando as pessoas fazem o bem Nós mostramos, lógico Aqui não tem esse negócio A Caratinga não é só cor de rosa, não Tá? Tem um lado ruim da cidade também Que nós mostramos Mas o lado bom tem que ser mostrado Então põe na tela aí, ô Edson Faça favor Bem, uma reunião foi marcada Pra esta terça-feira Envolvendo os funcionários Do hospital Nossa Senhora Auxiliadora De Caratinga A provedoria da instituição de saúde Mais os representantes Do Instituto Solidário de Vitória Nessa reunião seria pautada As condições do que os colaboradores Estão enfrentando há pelo menos Três meses Que são os atrasos na folha de pagamento Essa semana a gente deve pagar Um salário atrasado E o restante do salário atrasado Nós temos algumas perspectivas Para apresentar para apresentar ao funcionário Um é um parcelamento E o outro é que a gente vai estar fazendo um projeto Um projeto bem amplo Nós fomos ao BNDES Junto com o PADO Instituto Solidário Estamos fazendo um projeto junto com o BNDES Para que a gente consiga esse dinheiro E pague a todo mundo E o hospital fique zerado Não vamos dever a médica A fornecedor A energia Não vamos dever ninguém Lógico que o BNDES não é a curto prazo O projeto será entregue até semana que vem Será analisado O BNDES vem à Caratinga Mas com isso dá uma perspectiva De todo mundo receber O que estamos devendo Não só ao funcionário Foi aberta uma linha de crédito Para hospitais filantrópicos Com juros subsidiados E a gente está entrando nessa linha E essa linha também dá o direito A gente pegar Mesmo que não tenha certidões negativas Porque a dívida Ela estava um pouco truncada Então até sexta-feira A gente tem o valor real Da dívida do hospital Para a provedoria do hospital Este momento mostra Que as três entidades Estão preocupadas Com a situação desgastante Que os atrasos dos salários Têm trazido aos servidores Da instituição Então é o nosso primeiro encontro Com todos os funcionários do hospital Onde a Maria do Rosário Vai conversar com eles Queremos fazer também Um momento de oração De meditação Pedindo as bênçãos de Deus E deixá-los cientes De tudo que está acontecendo De tudo que estamos fazendo Para que o nosso hospital Volte a funcionar Estamos acompanhando também A mobilização do grupo Amigos do hospital Que tem tido uma preocupação Com os nossos funcionários Nós preocupamos sim com eles E queremos eles todos Alegres e felizes Na reabertura do nosso hospital Essa causa tão nobre Essa causa Que nós temos dedicado tanto Então esse é um momento Muito especial Nesta manhã de terça-feira Reunindo com todos os funcionários Do hospital Para a gente poder traçar As diretrizes de trabalho Para os próximos dias Primeiramente reorganizar Toda a casa E em seguida A partir da próxima semana Todos aqui Se Deus quiser Para dar início Aos nossos atendimentos Segundo a provedoria Do hospital Cerca de 200 pessoas Compõem a lista De funcionários Do hospital Nossa Senhora Auxiliadora E após essa reunião A ideia é que todos eles Se mantenham empregados Com as bênçãos de Deus Se não todos Quase todos Rosário Doutor Fravo Vai conversar com eles Orientá-los Mas a princípio Devemos manter Praticamente todos A prefeitura de Caratinga Afirmou que entrará Como um dos parceiros Para ajudar a sanar A dívida dos salários Em atraso Dos funcionários Do hospital Nossa Senhora Auxiliadora Quando questionado O valor que seria Engajado A prefeitura não soube Falar de certo O valor da quantia Seria entre o município De Caratinga Através da prefeitura Municipal Nós estaremos Agora na parte da manhã Conversando com os funcionários E passando para eles Qual que é a programação Que nós teremos Em relação aos salários Os salários deles A gente sabe que Se trabalha Porque precisa E nós também Não gostaríamos De que as pessoas Prestassem serviço Sem estar recebendo O seu salário Devidamente É óbvio Necessita Para esse futuro Próximo De uma conversa Bem mais Bem mais formal Juntamente aí Com a Rosária Com o padre Moacir E para que nós Entendamos De qual maneira Nós iremos realmente Estar efetivando O cumprimento Do pagamento Dos salários Destes funcionários Olha, nós temos Olha, nós temos Um contrato Com o hospital Assim como os demais municípios E o município de Caratinga Num primeiro momento Estará Não adiantando Não é adiantamento Nós estaremos Efetivando O repasse Desse valor Contratual Para que nós Tenhamos a possibilidade De realizar o pagamento Um dos pagamentos Dos funcionários Agora já Para sexta-feira Para que eles Iniciem os trabalhos Tendo condição De honrar Com seus compromissos Financeiros Qual é o valor Que a prefeitura Está disponibilizando Para ajudar No salário Dos funcionários Olha, eu vou estar Olhando de perto Agora qual o valor Contratual Que nós assinamos Com o hospital Mas de qualquer maneira Se esse valor Ele for insuficiente Para que nós Cobramos a folha Automaticamente A prefeitura De Caratinga Estará fazendo Esse complemento Para que seja possível O pagamento Desse primeiro mês Muito bem Estamos supervisionados Pelo Edson Simões E também pelo O grande Ô Jorginho Esse Esse Natan É o pilantra mesmo Vou falar assim Cantor bom ele é Bom editor ele é Ele é tudo Mas ele não me deu O telefone Para mim Os caras Cadê o telefone Do Natan Para ligar O Natan Está querendo pegar A comissão para ele Não quer deixar Olha lá Olha lá Não deixa Ô gente pessoal Quem é contratar o Natan É comigo agora Eu que sou O empresário do Natan Alô 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 Ponte Nova Alô 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 Piedade Caratinga Vamos ter festa aí Patiga Vamos ficar contratando o Natan Com o Carrara Aqui agora Eu preciso ganhar uma comissãozinha Eu estou com a raza caída Muito bem Pessoal Nós mostramos a matéria Aí Do hospital E alguns pontos me chamaram a atenção Seu Jorginho Hoje eu vou deixar você falar à vontade E você está bem hoje Hoje você está bem Está bem É o seguinte Duas notícias que me chamaram a atenção Vou pontuar duas coisas Primeiro é o prefeito de Caratinga Que numa atitude muito bonita Sra. Outra coisa é a notícia que a Maria Maria do Rosário Como é que é? Não sei A diretora aí do hospital Lá do Instituto Solidário Falando que Estão entregando agora ao BNDES Um projeto de financiamento Para o pagamento de todas as dívidas do hospital Como todos sabem Ou se alguém não sabe O governo federal abriu uma linha de crédito via BNDES Com juros subsidiados Tudo mais barato Muito mais barato Para os hospitais filantrópicos E Caratinga E não precisa de certidão negativa Porque a maioria dos hospitais não tem Então Se também impedisse de certidão Aí não adiantava nada dar o dinheiro Porque falar que ia emprestar Porque ninguém tem condição de pegar É igual você, por exemplo Se você ganhar no banco Como é que você vai pegar? Se você está na Serasa Na Copasa Na Serasa Na Funasa Como é que você vai pegar? Não tem como Então No caso dos hospitais filantrópicos Podem simplesmente apresentar seus projetos E dentro daquilo que for possível O BNDES vai liberar Uma grana O hospital vai pagar a conta Vai reequipar E por aí vai É uma notícia fantástica Porque o juro que se paga hoje Da dívida do hospital É muito alto E com esse dinheiro Com certeza A dívida vai cair muito Sabe por que vai cair? Porque muita gente tem dinheiro Para receber no hospital Se chamar para negociar Não vai cair a dívida Porque você quer receber? Dá aqui Nós pagamos tanto Porque você está querendo cobrar juros Nós não vamos pagar juros É negociação Negociação tem que ser bom para os dois lados Então se o hospital oferece O cara pega se quiser Se não quiser Acordo Vai baixar bastante a dívida Então tudo isso vai ajudar E a notícia E a notícia realmente Da reabertura do hospital É muito É muito Alviçareira Gostou do Alviçareira? Você está bem patrão Você gostou do Alviçareira? Olha o Alviçareira Você foi bem Viu Natan? Viu Natan? Aqui não Aqui eu e Jorge Magalhães Nós somos PHD em ensino fundamental Você ficou quantos anos no primário? No primário eu fiquei 16 anos É E eu fiquei 14 Então nós PHD Nós somos PHD em consumar Eu sou bem estudado Eu também sou Então pessoal É uma notícia muito boa A reabertura do hospital Espero que os municípios Da micro região Assinem aquele contrato Com o hospital Para que possa Suprir a demanda Dos seus munícipes Estou bem hoje E também ao mesmo tempo Poder também Injetar um carvão lá no hospital Porque o hospital precisa abrir Precisa de dinheiro Para comprar remédio Para pagar os funcionários Estão recebendo o mês Mas tem dois atrasados E é muito boa a notícia Que está pagando o mês Fizeram uma campanha aí Os amigos de Caratinga Recolhendo alimentos Para fazer doação Para os funcionários Recolheram bastante Bastante alimento Ótimo também Mas o bom mesmo É se o sujeito puder Chegar no final do mês O dinheiro está na conta dele Ele poder chegar no supermercado Poder chegar na padaria Chegar na farmácia Chegar lá Poder sair com a esposa Com os filhos Para comer uma pizza Né, senhor? É bom se as pessoas Terem pagar com o seu próprio dinheiro Eu espero que agora Com essa administração nova Tá? Com a ajuda Muito grande Da população de Caratinga Apesar Como a gente está ali no boteco Tem uns papagaio de pirata aí Tentando faturar Politicamente em cima Tá? Já se tem até um nome aí Os caras ficam ali Tirando fotografia Mas é aquele negócio Tudo mentirinho Quer ajudar Ajuda de verdade A Câmara Municipal de Caratinga Tem uma oportunidade Muito grande também De ajudar o hospital agora Chama o prefeito Chama a imprensa Como nós falamos Perfeito E vamos comprar serviço Do hospital O hospital tem lá Internação Tem exame Tem cirurgias Pode ser feita Eu tive essa semana Com um cidadão Ele me pedindo ajuda Para fazer um exame De coração 120 reais Eu acho a caída Contribuí Com 40 para ele Daí 30% 40 é um terço Isso Quer dizer Essa pessoa Se a Câmara tivesse dado Comprado lá por exemplo Exame Poderia ter cedo Com o dinheiro da Câmara O dinheiro da Câmara É de quem? É de quem? Do povo Então se é do povo Volta para o povo O povo volta para o povo Então vamos ajudar Chama o prefeito Vamos lá Ô Paulinho Nós já falamos Meu filho Vai lá e chama o prefeito O prefeito está aqui Vamos dar 500 mil Para o hospital Não vamos Passar Repassar para a prefeitura 500 mil reais O senhor vai comprar Serviço do hospital Compre exame Compre internação Compre consulta Compre remédio Compre o que quiser Compre para ajudar Não é o senhor Magalhães? É bom né Carraro A gente viver com notícias boas Como essa mesmo Desse financiamento Que vai sair para os hospitais Que a gente espera Que o hospital de Caratinga Possa ingressar Nesse financiamento E que tenha sucesso Porque da maior importância A gente vem falando aqui O tempo todo Surgiu aí Esse movimento Dos amigos Do hospital Quer dizer E se incentivou Isso chamou a atenção De empresas também De Caratinga Que também estão lá colaborando Agora entra o prefeito Quer dizer Dá mais essa injeção Que é para dar o pontapé inicial Quer dizer Isso Com esse empurrão aí Esse carro né Que está com a bateria aí Meia riada Vamos torcer Que ele pega Acelera e vai embora Quer dizer Muito bom mesmo E é bom É bom que o hospital Agora passe Eu passo um compromisso Com você Vou torcer Para que esse hospital Reabra semana que vem E que não consiga Ninguém lá Para ser internado Para exame Para nada Que todos tenham saúde E não precisem No hospital É Saúde para todos Garoto É Mas aí você está torcendo Você está torcendo Que você sabe Você quer torcer para o Atlético Você sabe que ele vai ganhar É lógico Que é uma brincadeira Nós sabemos Que a saúde Né Carraro Ela está em primeiro plano Com esse momento Que nós estamos vivendo É muita virose Muita gripe Quer dizer A gente quer Que o hospital Reabra assim E como esse carro Que pega Com a bateria Meia fraca Pega e acelera E que vai embora E é isso aí Eu só Eu vou torcer E vou aplaudir Os amigos Do hospital De Caratinho Que estão ajudando Nessa campanha Maravilhosa Aí eu vou Citar até o nome Do pastor Elan Tebas Do padre Do padre Do padre Moacir E de outros Que estão ajudando Empresários Que estão Oferecendo ajuda Lá em Comadoc Estão como Mercado Soares Que são meus parceiros São meus amigos Estou citando o nome deles Mas deve ter outros Que estão ajudando também Merecem ser citados Estou citando esses dois Que eu sei esses dois Então Que também estão ajudando Que precisam Entender só uma coisa Daqui pra frente O hospital Precisa de dinheiro Pra poder Se manter Pra Reequipar Algumas coisas Que estão quebradas Que vão Equipamentos novos Que vão surgindo aí Na medicina Então precisa disso tudo Então precisa de uma administração Sera Competente E transparente Ou seja Chegou o dinheiro De algum deputado De algum Falar em deputado Eu tava vendo As redes sociais Como é que nós Estamos mais arados O deputado Exílio Diniz É esse dono Do supermercado aí Ele postou lá Quatro milhão Pra saúde Dois milhão Pra baladar O desgramado Teve dois mil setecentos Mas não vi Nenhuma publicação Dois milhão Pra garatinga Na hora de pegar a volta Eles vêm Depois é Some tudo Não lembra de garatinga Mas nada Ô cidadão Você se deve aprender É votar É pra vocês não Passar raiva Com o caralho Passa Então é o seguinte Esse dinheiro Que chegar Seja de onde chegar Seja feita a prestação De conta bonitinha Que eu cobro sempre É porque o dinheiro É do povo Então tem que ser Transparente E também Uma administração séria Pra que o hospital Possa amanhã Depois Como César Leite De Monhoaçu Que estava Na mesma draga Do hospital de Caratinga E hoje Estamos super no hospital Que tem um plano de saúde Muito importante E que mantém Inclusive Todo o atendimento No hospital Via plano de saúde Evidentemente Que a parte de SUS É bancada Com o governo federal E etc Então vamos torcer Parabéns aos amigos De Caratinga Do hospital de Caratinga Parabéns ao padre Moacir Ao pastor Elan A todos que De alguma forma Engajaram Nesse movimento De reabertura do hospital Que Deus Derrame todas as bênçãos Sobre o hospital Os funcionários E todas as pessoas De Caratinga Pra que nós possamos Ter um hospital De ponta Que possa atender De forma satisfatória O povo de Caratinga E região Tá certo? Parabéns a todos vocês Vamos torcer Segunda-feira Vai ter a matéria Lá da reabertura Nós vamos fazer Eu vou estar lá Quero complementar Aí quer desejar sucesso Muito sucesso mesmo A direção executiva Do hospital Que o pessoal Do instituto Que tá chegando Que sejam bem-vindos Pra Caratinga E sucesso Pra vocês Nessa nova empreitada Muito bem Sr. Jorge Magalhães Nós falamos De tudo isso Parabéns ao pessoal E agora Eu vou Tomar uma água Vou colocar O meu chapéu O meu óculos Porque chegou a hora Dos abraços É Eu tenho que passar Pra você aqui Muitos abraços Rapidinho A gente volta Pessoal Temos notícias atualizadas De segunda a sexta Temos leitura rápida E vídeos completos Do seu programa favorito Temos novidade Todos os dias E sabe o que mais temos? Temos você Nosso telespectador Internauta Para curtir Toda a programação Da Doctor TV Ao vivo 24 horas Todos os dias Na internet E agora É a hora Dos Aproceitas A galera Queria imitar O vozeirão Do Natan O empresário Daquele vozeirão Do Natan Aí Está meio desafinado Hoje Pessoal Vocês vão desculpar O Garraro O Garraro está Agarrando aqui Pela honra E pela glória Porque eu vou te falar O bicho pegou Para o meu lado Ô Natan O patrão Natan Vem aqui Natan Vem cá Vem aqui Na aula dos abraços O Natan faz uma letra Ela é em música Precisa eu cantar Você sabe que eu tenho Duas músicas O Edilson até pediu Me cantar O repertório dele É duas músicas O meu CD Tem o lado A E o lado B Tem o lado A E o Natan O repertório dele É só duas músicas Não tem como você fazer Uma letra Uma música Para ele O sonho dele É cantar Rapaz Natan Eu sou compositor Eu sou compositor Você não sabia Eu tenho um CD Que é lado A E lado B O único CD do Brasil Aliás tem dois caras Que tem CD Eu e o Betão Ele tem uma música Que ele canta Que é assim Posso fazer uma capelazinha Pode Você queria E eu queria também Aí ele fica Eu queria também E você queria Eu tenho que viajar Ouvindo isso Com esse cara Você desmoraliza Eu tenho que viajar Ouvindo isso Natan É assim Natan Como é que é? Vamos ver Você queria Eu queria também Que o nosso amor Não chegasse ao fim Meu bem Você queria Eu queria também Que o nosso amor Fosse eterno Para sempre Aí os caras vim Mas eterno Para sempre Aí eu calo Mas eu sei Mas também o outro Não fez a música Esse coqueiro Que dá coqueiro Você já viu Cocô da manga? Aí ninguém fala nada Mas o Carraro Eu se critico Eu nunca vi É um boleirão Ô Natan Faça o seguinte Nós temos show Hoje nós estamos Sexta-feira Estamos gravando Hoje tem show Tem show aonde? Lá no armazém Você nem quer avisar Para o empresário Que você está fazendo Rapaz Você vai ser contatado Pelo pessoal de piedade Todo mundo está parando Na rua Perguntando e tudo É verdade É verdade O Carraro fecha Pode entrar contato Com o Carraro Mas aí Qual que é a comissão? Aí a gente Combina aquela ticha Maravilha Estou aqui Com um dos maiores Artistas que o Carraro Produziu já Aliás Produziu não Produz Porque esse aqui Continua fazendo show Para toda Se você realmente Quiser contar O show do Natan Fala com ele Passa o nome Mas aí O Brasil inteiro É legal Não tem problema Não Aí nós combinamos Depois da comissão Capadinha 988298463 É o Whatsapp Facinho Muito bem Então o primeiro abraço É para o Natan O maior cantor Da região Minas Gerais Pode dar um abraço Obrigado Um abraço Obrigado Cezinho Dois gois de abraçagem Grande abraço É difícil Eu só queria entender um negócio Primeiro agradecer Obrigado pelo espaço Mais uma vez Agora o Jorginho E esse Bruce Lee Como é que é esse negócio? Essa pegada aqui É porque sei lá Nem ele Sabe o que é isso? É a felicidade Porque o programa Tem que ter uma descontração Às vezes a gente tem que fazer Algumas críticas E a crítica Às vezes dói Para a gente Que quer fazer Mas a gente tem que olhar O lado da população De caratinha É ou não é? E aí quando chega Na hora dos abraços É a hora de descontrair Então vamos mandar um abraço Uma alegria gostosa Um abraço 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 Que fez aniversário Essa semana agora Vamos mandar o Pedro Então nosso patrão Também que fez aniversário Aí Pedrão Parabéns Vamos mandar o Cilei Moura Lá em Sapucaia Que também fez aniversário Fez aniversário O Caidinho Lá no vereador de Sapucaia Também Olha O pastor Jaira Também que é nossa amiga Olha O doutor Robert Raul O doutor Giovanni Que é vice-prefeito Isso O doutor Hugo Vieira O doutor Hugo Flamenguista Flamenguista Mas não tem problema Eu tô clausiano Olha o cheirinho aí Eu vou mandar também Pra Preto e pra Claudiane Que tá da padaria Do Bairro das Graças Um abraço 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 Deixa pra lá Pro Valtinho da Memeia São Jorge Rádio Pro Valtinho Pro Márcio Lelé Que é motorista Grande motorista Ó gente fina Pro Mauri Cunha também Olha Olha gente boa Pro Horácio Moscone Olha rapaz Gremista Pro Patita Hein Pro Expedito Burrão E pra Giane Lá do Paz Giane Barbosa Filha do Expedito Vamos mandar também Pro Zé Nilton Andrade Que é motorista da Petista Do Jorge Magalhães Pro Soltanico da Petista Soltanico rapaz Pro Zé Paulo da Luz Zé Paulo Pro Pali Borelli E pra Lurdinha Só gente boa Eu tenho rapaz Deixa eu ver aqui Até tirar Após que é pra Dorinha Não, não, não Você quer ver aqui ó Ó, ó Ó Não, mas tem muito aqui Ih cara Vamos lá, vamos lá Vai, vai Ah, é pro Juninho Paraguai Gente boa Juninho Paraguai E o Teixeira da Sacaria ali Perto do CDC ali Agora tem aqui ó Pro pessoal lá da Travessa Belo Horizonte A Maria Vitória A Beatriz E o Varonil Anacleto ali do Santander É cruzeirense É cruzeirense É o Varonil Deixa nós em paz Varonil Aqui ó Pro Turrão Pro Giovanni Que é aniversariante da semana E pro Charley Essa galera aqui É a galera lá do time da Lajinho O Vasilhame Uma galera grande Tá vendo o Neném do Bar Tá vendo o Neném do Bar O Neném Sim isso Ele tá assistindo a hora do Carrá Aqui é pra chamar a atenção Isso aqui é pro outro programa Outro programa Aí vem aqui o Mário Lobato Que veio até a pris O Mário Aí ó E pra Cleuzinha Que é a esposa dele Certo? Ele mora na Lagoa da Serra Ali e tudo E um que me parou na rua Fala com o Carrá Que se você não mandar um abraço pra mim Acabou a amizade O João Erli Grande funcionário da prefeitura Um cara de carreira Fenômeno Oi também É Acabou? Acabou, acabou Vou poder me embora? Vou me embora, Carrá Pessoal Espero que vocês tenham gostado do programa Apesar de estar aqui Meio vaqueado Meio avaliado Mas A gente tá aqui pra fazer De qualquer maneira Se eu não quis me vacinar Eu vacinei O ano que vem eu já aprendi Ah Vamos vacinar Vacinar Vacilei Isso, isso Nós estaremos aqui vacinando Velhinho tem que vacinar Muito bem Tchau, Caratinga Fiquem com Deus Bom final de semana E até segunda-feira Se Deus quiser E segunda-feira eu volto Mas volto Da que volto mesmo Ah, Caratinga Eu amo vocês, Caratinga Tchau, Caratinga Tchau, Caratinga